Batman, seu doidão! Toma! Ai, para, não me bate! Próxima vez que você me bater, eu vou fazer isso. Me dá um suco, me dá um suco, me dá um suco. Toma, toma. Ai, pai, para! Que isso, Batman, que isso? Ai, pai, para! Ai, ai, galera, olha só. Antes do vídeo começar, eu quero pedir a todo mundo deixar o like, se inscrever no canal e hoje a gente vai fazer uma brincadeira muito divertida, muito maluca aqui, igual todos os outros juts que a gente faz, mas eu estou com o Batman e nós vamos apostar uma corrida até então com os nossos carros. Que isso, Batman? Que isso? O Batman, o Batman, você tirou o capô do meu lar da moda, velho. É uma merda esse veículo. Ai, droga, tá bom que fica mais leve para a nossa corrida. Quero só ver, cara, quero só ver. Vamos lá, vamos começar a corrida então, Batman. Não, Batman, não estava valendo, Batman. Não, não volta, eu estou brincando, eu estou brincando, eu estou brincando, garoto. Volta aqui, Batman, vai, vai. 3, 2, 1 e vai! Ai, pai, para! Não, 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 não. Ele me rodou, ele me rodou. Vai, vai, vai. Passei, Batman! Ai, pai, para! Olha, galera, uau! Sai daí, Batman! A corrida é até o final, até o final, é, até o final. Meu cheiro, Batman, olha o Batman, tá. Uau! Olha, Batman! Vai, Batman, pera aí, Batman caiu. Uau, ele caiu! Uau! Batman, Batman, volte aqui, Batman! Volte aqui, Batman! Volte aqui, Batman! Batman, vai, toma! Ai, 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 ai! Batman, não! Batman, voltou o Batman Eu sou vencedor Batman, eu venci Você venceu, mas DC é mil vezes melhor que Marvel A Marvel é 10 vezes melhor do que a DC, bordo Galera, pode nos comentários quais heróis vocês preferem Se é da Marvel ou da DC Eu particularmente prefiro os heróis da Marvel Porque um dos meus heróis preferidos é o Homem-Aranha O Batman também é legalzinho Mas ele é muito obscuro Eu prefiro um cara mais da zoeira Que é tipo o Homem-Aranha Oi, Batman Tá, olha só, Batman É isso, eu te venci Porque você é muito ruim Ah não, você destruiu o seu próprio veículo Você é um, eu tenho um cérebro de aranha mesmo Mas é que agora eu vou pegar um veículo novo pra mim, Batman Não, não, meu veículo não Homem-Aranha, essa corrida de carro não importa coisa nenhuma A gente deve fazer outro tipo de corrida Espera aí, espera aí, espera aí Atropele o Batman Pera aí, olha aqui O que é que você quer? Olha aqui, vou te falar outra corrida Não me atropele, não me atropele, viu Não me atropele Eita Ei, ei, ei Não, para com isso A gente tem que fazer uma corrida de privada, Homem-Aranha Porque corrida de veículo não importa Uma corrida de privadas? Mas quem faria uma corrida tão louca e de malucos igual a essa? Tem que ser muito doidão pra fazer isso Ah, agora você se interessou, né Mais ou menos, eu não entendi direito Por que eu tenho que andar numa privada onde nós cagamos Ah, porque eu vi meu pai uma vez fazendo Meu falecido pai, né Ele fazendo uma corrida de privada com minha mãe e seus amigos E eu queria colocar isso no nosso partido também Ah, entendi, Batman Então você viu seu pai cagando na privada postando uma corrida Não, não foi isso É uma corrida de privada Ah, era uma corrida de privada Olha só, já não basta, já não bastam vídeos de gente fazendo cocô nesse canal Eu não vou fazer mais vídeos de nojeira, velho Não vou, é muito nojento, eu não gosto disso Infelizmente o pessoal dá muito like Ah, olha só, Batman Infelizmente o pessoal dá muito like Eles pedem, eles acham engraçado Mas eu não gosto porque é nojento, Batman Tá entendendo, cara? Ah, para de fazer o seu otário Tá, 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 tá Tá, olha só, se a gente apostar nessa corrida de privadas e eu vencer a corrida, então a gente vai poder... Você tem que dar alguma coisa para mim comer Se eu ganhar e falar que a DC é melhor Ah, tá bom E se eu ganhar, eu quero que você ajoelhe diante de mim e diga Obrigado, Marvel, por ser a melhor distribuidora de super-heróis Eu não vou chegar e quando eu perder, eu pegar e falar assim Galera, esse Batman, ele é bem da hora Porque ele não é tão sério, ele é bem da zoeira E eu gosto disso Ah, é mais uma atropelação? Eu acho que não Ih, ele pulou com um carro Irado Tá, pessoal, vai deixando o like Bora agora começar a nossa jornada Ai, pai, para Bora começar a nossa jornada Em busca da privada aí, para a gente apostar uma corrida de privadas maluca aqui no GTA Ih, cheguei Ai, pai, uou Ai, droga, eu troquei o teclado Uou Ô, Batman, você está ouvindo eu falando uou? Estou Ah, beleza Então, vamos indo, então, galera Bora em busca da privada Onde é que a gente pode arrumar uma privada, Batman? Talvez no banheiro? É, normal, né? Cadê você? Cadê o Batman? O Batman sumiu Quer ver? Uou Batman Ai, Batman, para Entra aí, entra aí, entra aí Não Mas é um otário Meu Deus do céu, mano Já 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 Tira daqui Ai, pai, uou Muita bagunça Tá, Batman, vamos indo Cara, que nojo isso A gente ter que ir atrás de privadas Onde a gente fazemos cocô Venha Me siga Ih, o Batman ficou sério agora, galera Ele ficou sério O caldo engrossou, galera O caldo engrossou O buraco ficou mais embaixo agora Vambora Cadê o Batman? O carro? Quem disse que eu fiquei sério? Ai Uau 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 Vamos atrás de uma privada Vamos atrás de uma privada Você é um pequeno libélula Vamos, vamos, Batman Vamos precisar de um helicóptero da Sky Será que você arruma um no seu bolso, Batman? Vai, é claro Eu tiro várias coisas da minha capa Ai, eu vou procurar aqui Enquanto você pega um helicóptero no seu cinto de utilidades Será que o Batman consegue encontrar um helicóptero no seu cinto de utilidades, galera? Ele guarda tantas coisas lá Uau Uau Ele conseguiu Uau Ele conseguiu o helicóptero da Sky super irado Sabe aí, galera Sabe aí Vários Uau Agora, Batman? Sim Uau Uau Incrível Vai, Batman Uau Acelera, acelera Nossa Olha a velocidade Vai bater, vai bater, Batman Vai bater, Batman Uau Eu sei controlar, garoto Esse helicóptero combina muito com o nosso Tá, tá, tá Então é o seguinte A gente precisaria de mais alguns heróis também pra apostar essa corrida com a gente, né? Sim Eu vou conseguir aqui, ó Você consegue Você consegue Será que vai NÃO NÃO Uau Uau Olha onde nós estamos, Batman O que aconteceu? Batman Batman Nós estamos tendo teletransportado Ih, estamos chegando A piscina, a piscina Ai, vou pular, vou pular Aaaaaa Ai, ai Cheguei Uau Cheguei aqui, cuidado Cuidado Galera Uau O Batman está na vilã Muito vilã Eu odeio vilã Tá bom Pessoal Agora o Homem-Aranha e o Batman vão procurar alguma privada dentro de algum banheiro aqui Inclusive alguém que está cagando Que eu estou ouvindo alguns barulhos aí de alguém cagando E parece muito que é a Ravena, pelo que o Batman me contou Não é não, Batman? Ela mesmo, garoto Ela mesmo Ah, então vamos lá, galera Uau Batman, além de cagando Eu vou Que isso, Batman Batman Bob Marley O Batman, chega aqui, Batman Eu estou dentro da casa aqui Vamos lá, vamos lá Eu estou na sua frente Aqui, parece que aqui tem um banheiro Aqui tem um banheiro Eu estou de cara na privada Não Cuidado Que que está cagando ali, galera Parece que é a Ravena 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 Ela está cagando Ela não quer falar nada Está cagando nada nela Para ver se ela não sai daí Vai, corre Corre, corre Corre Pronto, vamos ver Ravena A bruxinha A bunda de bruxinha Vai, vai, vai Deve estar falando com o chefe dela Corre, corre Nossa senhora Ela está passando um fax Ela está falando com o chefe dela Eu acho Toma Toma, bruxinha Vai, bruxinha Vai, bruxinha Bruxinha, estou na parede Não se passe com a mulher Vai, bruxinha Sai daí, bruxinha Vai de praia Bruxinha, sai daí Uau Encontramos ela Ela tem superpoderes E ela está Entrando dentro Da Parede Ô, bruxinha Sai daí Ô, Batman Vem aqui para baixo Eu estou aqui Eu estou aqui Aqui embaixo Caramba Será que Caramba, Batman caiu Não, tua mãe caiu Olha só A bruxinha deve estar vindo aqui já Se ela souber vir F2F2 Então Aí ela vai vir aqui Vai descer aqui embaixo Foi sem querer Foi sem querer Ai, bruxinha chegou Oi, bruxinha Tudo bem? Você sabe falar? Eu estou fazendo Você sabe falar, bruxinha? Sei Está tudo Toma essa Homem-Aranha E aí, Ravenna Beleza? Você quer apostar Uma corrida de privada Com a gente? Privada? Eu estava cagando E vocês me incomodaram Ai, caramba Olha a voz Dessa bruxinha Ô, Batman A gente vai arrumar A gente vai arrumar as privadas Homem-Aranha Ô, Batman Ela vai ser a perfeita competidora Para apostar A corrida das privadas Afinal Ela já estava apostando Sozinha É, é verdade Mas estava parado Não era corrida Ô, Batman Vamos lá então A gente agora Precisa de uma privada Ambulante Para a gente conseguir Começar a nossa corrida Onde que será Que a gente pode encontrar uma? Aqui na garagem Na garagem? Será que tem? Vamos ver Vamos ver Galera Galera Vocês acham Que nós vamos encontrar Uma privada na garagem? Comenta aí embaixo Vamos ver Vamos ver Se a gente encontra Uau O que que você Ah, um privada móvel Uau É uma privada Batman Você está vendo Batman Olha só a bruxinha Olha Que isso? Tem um vilão Entrando aqui galera É o Cartoon Cat Olha Vai, bate nele Bruxinha Bate nele Bruxinha Nossa, ele está bugando Meu jogo Bate, bate Vai Cartoon Cat Do mal Toma, toma Toma O que que eles estão fazendo aqui? Eu não sei Ele está jogando partículas Na gente Já era Acabou com ele Batman Pronto Sou bom demais O gato pegou fogo Ele está vivo Ele é muito forte Sai daí Bruxinha Vai Vai O Batman Vai chutar ele Batman Uau O Batman é muito forte Galera Batman Boa Batman Você carbolizou ele Olha Galera Aí Pronto Acabado Batman Carbolizou Galera Que vídeo Mano Bora Esse vídeo Eu estou rachando o bico Galera É o melhor vídeo de todos É muito engraçado Isso aqui Mas beleza Vamos lá Avena Tá cagando Não Avena Tá cagando aqui Não Avena Levanta Bruxinha Tá Olha só Batman Lugar todo bugado O cara tá cagando Tá Batman Olha só Eu vou entrar nesse carro de privada Pra testá-lo Olha isso Entra aí O que O meu aranha Conseguiu entrar Conseguiu entrar Ai Tá de ponta cabeça Um Vamos aí Pronto Uau Olha isso Uau Nossa senhora Olha que incrível Nossa Radical Homem-Aranha Gostou Bruxinha Gostou Bruxinha Gostei Muito divertido Muito genial Incrível Cuidado Bruxinha Uhul Vou dar uma volta Vou dar uma volta Com esse carro aqui Galera Olha só Homem-Aranha Pilotando uma privada Uhul Nossa senhora Que da hora Velho Muito legal Mano Muito legal Mesmo Pessoal Essa aventura Tá sendo muito divertida Uhul Deixa eu tentar O top speed dela Olha Vou bater Uau Nossa Vou voltar Para os meus amigos Batman e Ravena Pra ver se a gente consegue Encontrar mais privadas Como essa E apostar Corrida Sai daí Mal Galera Tô chegando Nossa Cada um Tá com um veículo De cocô Que isso Batman Batman Nossa Batman Que nojo Vamos Vamos Apostar a corrida Com muito nojo Vamos Galera Vamos Vamos Apostar a corrida Galera Vamos 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 a corrida, vamo, vamo, vamo vamo lá pro aeroporto irra, vai Ravena irra vai Batman você é Batman, nossa a privada do Batman voa irra tá galera, agora pra gente apostar a corrida perfeita nós vamos ter que fazer um salto numa mega rampa, vambora galera, a mega rampa não funcionou porque a gente joga no multiplayer e aí, crachou, deu uma treta aqui então a gente vai apostar a corrida aqui no aeroporto, vambora cadê os meus amigos, chega aí Ravena e aí Batman iiiiihau oi oi tá aqui, eu também tô aqui, nossa eu quero ver qual é a privada mais rápida de toda GTA V, se é a privada do Homem-Aranha, do Batman ou da Ravena vambora, tô preparado aqui galera, tô preparado hein, ó, tô virado aqui vai pro outro lado, Batman vai, dá pra trás uau, olha como Batman é burro vai, vai, a mena vamo lá, vou tacar uma explosiva aqui tem explosivo aí Batman pra tacar? ai, cara, para tá com explosivo e daí, isso vai, vai, Batman vai, vai, vai vou explodir, vai uuuu uau, iiiihau minha privada é a mais uau iiiihau é que cê não viu a minha cadê? é, tô 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 nossa senhora olha a privada do Batman bateu galera, o Batman o Batman voando o Batman voando nossa nossa, cara que aventura épica mano, eu nunca pensei que eu apostaria uma corrida com uma privada que anda cadê a bruxinha? a bruxinha sumiu também bruxinha dedo bruxinha dedo uau, ela sabe o que que é um dedo bruxinha, cadê você? não, por que gasolina? ai, ficou sem gasolina a bruxinha não abasteceu o carro toma nossa sabe como que abastece uma privada? ô gente vamos uma corrida agora de novo só que sem sem nitro sem nitro, beleza? vem, vem cá vamo lá, vamo lá vamo lá pra 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 base pra base da Thora aqui, ó iiiihau uau, olha o drift olha o drift nossa, que incrível tá tô aqui, tô aqui, tô aqui cheguei, bruxinha vamo lá, galera vamos apostar mais uma corrida só que dessa vez não podemos usar nitro então, vamo lá ah, não eu queria usar nitro ah, sim eu não tenho nitro 3, 2, 1 e vai uuuu 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 pra ficar só eu e a bruxinha a bruxinha vai vencer é possível uuuu bota aqui, bruxinha bota aqui, bruxinha bota aqui, bruxinha uuuu e aí, bruxinha você vê, galera eu vou roubar calma toma, bruxinha ha, 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 ha perdeu a bruxinha ihau galera eu usei meu nitro eu ultrapasseei então, acho que a bruxinha é a vencedora dessa última competição meu deus o batman olha o batman ele veio por último ha, 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 ha uuuu 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 uau galera esse aqui é um dos vídeos mais engraçados mais zoeiro e bagunça essa brincadeira que a gente fez eu espero que vocês tenham curtido deixa o like se inscreve se vocês querem mais bagunceira assim tamo junto até a próxima fui tchau tchau